Resenhas, oferecimento Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos, com a nova opção! Blá, 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 blá! Salve, salve, galera! Começando o nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade, minha convidada de hoje é a Raíssa Angarten, que é empresária na Flexçocash. É a mulher dos dólares e dos euros de Carroba. Mas é uma apaixonada por animais, é realizadora do Adote Amor, que é um evento sensacional em prol da causa animal aqui na nossa cidade e que vem com mais uma edição esse ano, né? Seja bem-vinda, querida. Sim, obrigada, obrigada. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu. Tudo pronto para o Adote Amor? Tudo quase pronto, né? Ele demanda um pouquinho de... Assim, eu tenho o esqueleto dos outros anos, então é a terceira edição, eu tenho 2016, 2018, então assim o esqueleto dele está pronto, mas... 17 você teve que pular porque veio a... A Laura. A Laurinha. Então eu estava grávida, aí as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, né? É, mas é difícil. É, mas assim, aí agora é mais... Os patrocínios, então, a gente fechou faz mais ou menos umas duas semanas que terminou tudo, então tem que pegar logo de todo mundo, mandar fazer camiseta, aí você corre atrás de cadeira, tenda, porque você não tem que pôr a tenda, porque ano passado começou a querer pingar. Falei, ah não, esse ano não vai dar. E acaba com o evento aí. Não tem condição, infelizmente. Vai ser no estacionamento do Jaraguá? Do Jaraguá, como foi ano passado, o shopping super cuida da gente, eles são demais, a Carol do marketing nosso, eles são muito legais. E aí a Carol falou, não, vamos fazer aqui de novo, a gente coloca uma tenda, aí eles foram parceiros na tenda com a gente, então, uma tenda bem grande, vai dar certo. Que legal, que dia vai ser? Dia 24 de outubro. 24 de outubro. Quinta-feira, a partir das 19h. Muito legal. Abriremos com vocês, né? É, vai ter, eu vou estar lá presente também, ano passado eu não consegui ir, porque aí era eu que não tinha data, mas esse ano nós vamos estar lá com meus irmãos do The Brothers fazendo um show também, colaborando, que a gente também sempre está junto aí com o pessoal da Causa Animal. Acho que é uma causa que merece tanta atenção. Com certeza, né? Quanto em tantas outras. Ainda tudo é uma cidade muito solidária, né, Raíssa? Sim, graças a Deus. Que nem eu fiz agora de Dia das Crianças, nossa, a gente conseguiu tanta ajuda. E a gente foi numa instituição a sábado agora, fizemos doação lá, e aí agora no dia 19 a gente conseguiu para mais uma instituição. Então, nossa, o povo daquilo da Atuba ajuda bastante, graças a Deus. Você é bom, né? Por animais assim? Ah, eu sou. Tanto que você queria ser veterinária? Sim, desde pequena, perguntavam o que você quer ser, a veterinária, a veterinária. No fim, eu acabei fazendo obstetrícia, nada a ver, né? Nada a ver. Fazia partos, era parteira. E aí, no fim, fui no ramo dos dólares, dos euros, também nada a ver. Virou empresário. É, mas eu falei, quando eu for vovózinha, não tiver nada a fazer, vou fazer faculdade de veterinária de novo. Eu acho que sempre é tempo, né, de realizações. Ah, sim, com certeza. Falei, ah, o que eu vou fazer, né, quando eu for vovó? Não vou ficar cuidando de neto em casa, né? Eu toque veterinária e eu faço curso, mas por hobby. E você sempre gostou de animais assim? Sim, sim. Sempre teve contato? Desde pequena, sempre. Minha mãe sempre teve cachorro em casa, a gente sempre pegou cachorro da rua, e aí ficava sempre com o filhote que estava grávida e todas essas coisas. Então, eu sempre, minha mãe em casa, a gente chegou até 13 cachorros em casa. Quantos? 13. Nossa. E aí, pegava da rua essas coisas, então, aí eu falei, não, eu tenho que ajudar, né, de alguma forma. Uma coisa que eu mais gosto, assim, eu super gosto de criança, idoso, mas o que eu mais me identifico para ajudar é cachorro. E acho que cada um tem, né, um ponto mais forte, assim. E aí, ao par, as meninas também são super sérias, é uma instituição maravilhosa, eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa para ajudar elas. Que legal. E esse trabalho é todo feito com a renda doada para o par? Sim, completamente doada para o par. Então, esse ano a gente teve 30 patrocinadores. Que legal. Pagantes e mais os apoiadores. E aí, tem os custos do evento, a tenda, o som, a iluminação, entre outras coisas. E o restante vai dar mais de 10 mil reais, vai ser revertido para eles, além da venda das camisetas, né? Então, vai dar para doar uma quantia bem legal. Ele vai levantar uma graninha boa, né, para ajudar. Sim, eles estão fazendo caninho novo ainda, precisa de dinheiro. Sim, a Dani estava me contando lá. É. A gente ajudou no nosso show de lançamento do DVD também, uma parte da renda a gente doou para eles. E ela estava me contando da importância, né, desse caninho novo. Sim, é muito importante. São muitos cachorros lá. São mais de 140, tem. Nossa. E aí, chegou muito filhote esses dias, muito. Acho que tem uns 40, 50 filhotes para doar. O pessoal continua sem consciência do quanto é importante castrar, não abandonar, não soltar na rua. Não, e a gente vê tanta história que parece que é mentira. Às vezes eu falo, não, gente, não é mentira, não é verdade, não é possível que um cara chegou lá na frente, soltou um cachorro e foi embora. E aí tem câmera, agora elas olham e não, as pessoas fazem isso, elas simplesmente pegam o cachorro delas e jogam lá na frente. Não existe uma lei que regularize isso? Existe, mas até você achar essa pessoa, até você fazer alguma coisa, a justiça no Brasil você sabe como é, né? Para crime já de um matar o outro já é complicado. Porque eu acho de uma crueldade tão grande se dispensar um animalzinho em defesa, mas quando é filhote, né? Aquilo não sabe se virar, né? É um cachorro idoso. E quando é idoso, idoso ainda, que a pessoa vive a vida inteira e na hora que é para cuidar, para ajudar o cachorro, eles jogam lá na frente. É complicado, né? É difícil. Mas devagar a gente tenta fazer a nossa parte para conscientizar as pessoas. Eu acho que a conscientização é muito importante para reverter isso. E eu acho que isso é legal vir de berço, de educação mesmo. Sim, com certeza. Não só em casa, como eu acho que dentro de escola. Era legal nas escolas terem palestras sempre, né? Que nem a Laura estuda na escolinha dela e sempre tem arrecadação de ração lá. Isso eu acho que é uma coisa bacana, né? Eles fazem competição entre as equipes. Então isso acaba estimulando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o ser humano ainda tem muito que evoluir, né? Mas tem muita gente boa trabalhando para ajudar, né? Tem, tem. Graças a Deus. Às vezes a gente fica desanimado e a gente vê que tem gente boa ainda no mundo. Eu acho que o bem vence o mal ainda. E a causa animal é sempre muito... Eu acho que assim, o animal ele doa um amor assim, tão puro, tão incondicional. Não tem mau humor. Você chega em casa, você pode ter brigado antes de você sair, você volta. Ele está lá feliz, contente, né? Ele sempre está de bom humor. Se você brigar, eu sempre tive cachorro, eu adoro cachorro. Gosto de gato também, mas minha praia sempre foi cachorro. Cheguei a ter vários também. Cheguei a ter acho que seis ao mesmo tempo na chacra, assim. Tive cachorro que deu cria em casa, deu acho que oito filhotes. É, aí é tão gostoso, né? Eu não quero dar nenhum embora, quero ficar com todos assim. Uma vez quando eu era pequena, deu uma cachorrinha, nossa, deu cria. Vieram oito. Aí minha mãe, um dia eu fui para a escola, ela doou os cachorros. Mas eu cheguei e cadê os cachorros? Nossa, eu chorei a noite inteira. Ela teve que buscar uma casa que era de uma conhecida dela para eu dormir com o cachorro, porque eu não parava de chorar, porque eu queria o cachorro e não sei o que. E o animal vira meio filho, né? Vira, vira. E como vira? Lá em casa, o Ted, ele é parte da família, ele dorme na cama com a gente. Ele é filho. Você vai viajar, leva. Em casa é uma Yorkshire, é a Pink, que também tem o mesmo, ela fica desesperada, assim, para dormir com a gente, para subir na cama. E eles têm personalidade, cada um tem a sua, não é assim, né? Eles entendem, assim, sabe? Eu falo, o pessoal fala, ah, animal é condicionado. É nada. Imagina. Eles são inteligentes pra caramba. Acho que até mais inteligentes que a gente. E mais sensíveis, com certeza. Então, Ted, às vezes eu vou sair de casa, eu olho para ele, eu falo, tchau, Ted. Ele nem olha para a minha cara, tipo assim, ah, você está me deixando, está me largando aqui, né? É, a minha adora passear junto de cá. E deixa eu chamar o intervalo rapidinho, na volta nós vamos falar mais do evento, vamos mostrar foto das outras edições e de qual expectativa para esse ano você me conta tudo, tá bom? Tá ótimo. Galera, papo muito legal aqui com a Raíssa Angar, tem daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do Adote Amor para vocês. Não sai daí que é rapidinho e a gente já volta. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri